Meu nome é Amanda, trabalho na Multigraus Corretora e venho hoje falar um pouquinho pra vocês de como abrir o mercado hoje e o que esperar dessa semana, né? Ainda refletindo as notícias aí da redução da nova área plantada nos Estados Unidos, da safra 23 e 24, o mercado abriu em alta, uma alta bem firme, tá? Porém, o mercado interno aí, os fornecedores sim aumentaram os preços desde sexta-feira e hoje o que eu pude observar é que mantiveram os preços abertos na sexta, tá? Amanhã nós temos feriado nos Estados Unidos, então a gente não vai ter Chicago, podemos esperar uma semana bastante volátil, tá? Porque o mercado sim, tá firme, teve essa notícia, porém tá muito sensível a qualquer notícia que venha. Mercado interno, a gente ainda temos bastante soja pra negociar, os preços estavam bem abaixo, o produtor não estava contente com o que estava vendendo e qualquer notícia vai fazer o mercado subir sim. O que eu tenho falado para todos os meus clientes, que esse momento é momento de atenção, é momento de ir comprando semanalmente, né? Pra poder ver se consegue alguma oportunidade de negócio, porque essas oportunidades de preços melhores vão vir, porém não vão ser duradouras. Pela volatilidade, o mercado sobe no outro dia, ele tenta recuperar esse preço, depois sobe novamente. Então, acredito que o interessante seria a gente ir acompanhando e tentar fazer um negócio no dia que o mercado estiver recuperando essas altas, tá? Além do farelo de soja e da soja grão, o óleo de soja também sofreu bastante com essa alta, né? Os preços, eu costumo dizer que subiu até mais do que o farelo, porque também teve uma questão aí em relação à demanda do óleo, né? A questão do biodiesel. A Argentina não vai conseguir também suprir a necessidade mundial e aí vão ser voltados para o óleo de soja do Brasil e dos Estados Unidos. Então, o preço do óleo de soja também tem ficado bem firme. Então, para essa semana, vamos ver o mercado com boa volatilidade, tá? Alguns momentos pontuais, acredito que sim, podemos conseguir bons negócios. Amanhã é feriado, então a gente tem que ficar atento às notícias, atento ao que o mercado oferece para a gente conseguir fazer o melhor negócio, tá bom? Espero que eu tenha ajudado vocês e até a próxima!